Muito bem, dona Mari Verdano. A mudança de nome, gênero, na certidão de nascimento é um direito conquistado recentemente em um avanço na pauta da comunidade LGBTQIA+. Em 2023, no Brasil, muitas pessoas foram atrás desse direito a ir alcançando o número recorde de quando ele foi concedido. A reportagem do Emerson Willian. Ariel se descobriu transexual aos 16 anos de idade. Ele conta que foi atrás de conhecimentos sobre o assunto até se reconhecer como um homem trans. A partir daí, Ariel foi em busca de seus direitos, como a retificação de nome e gênero na certidão. Em 2019, ele entrou com o pedido, mas enfrentou adversidades como conta. Eu busquei o cartório, com toda a documentação através de uma cartilha. Já tinha todos os papéis solicitados pela internet. E aí, eu fiz o requerimento no cartório. Aí, eles falaram que eu tinha que entrar em contato com onde eu fui registrado, em outra cidade, em Capivarim. Aí, eu entrei em contato através de e-mail solicitando. E aí, demorou em torno de três meses para eu conseguir um retorno deles mais claro. E aí, esse retorno foi falando que eu teria que entrar com uma ação judicial para eles conseguirem fazer essa retificação. Que, no caso, por conta deles, está se negando a fazerem. Aí, eu entrei com a ação através da UFMS, que tinha um pessoal de direito. E eles estavam fazendo uma ação social. E aí, eu entrei com eles com a papelada. E aí, foi tudo a professora deles que conseguiu dar andamento nesse processo. E demorou em torno de um ano para eu conseguir retificar meu nome. Naquele ano, já não era mais necessário entrar com a ação judicial para reconhecer este direito. Mas Ariel venceu o processo e hoje tem a certidão retificada em mãos. Para ele, o nome comprovado em documento é um meio de diminuir a transfobia na sociedade. É questão humanitária, né? Você se reconhecer perante a sociedade e ter esse afirmamento. É, de certa forma, uma libertação, né? Porque a gente tem o direito de ser. E isso só prova mais, né? Para a comunidade é muito importante isso. A retificação de nome e gênero na certidão de nascimento é um direito civil conquistado pela comunidade transexual desde 2018, sendo validado pelo Conselho Nacional de Justiça. Todos os cartórios do Brasil devem seguir a medida, como orienta a tabeliã e registradora civil Carolina Brandão. O CNJ, ele já regulamentou o procedimento que pode ser feito diretamente no registro civil. E essa regulamentação se aplica a todo o Brasil. Então, os registros civis de pessoas naturais de todo o Brasil, a eles aplicam essa regulamentação do CNJ. Então, a pessoa pode, sim, apresentar esse procedimento e esse pedido diretamente no registro civil das pessoas naturais da sua localidade. Apenas pessoas maiores de 18 anos podem entrar com pedido de retificação. Não há necessidade de qualquer autorização judicial ou de laudo médico e psicológico para que seja feita a alteração do documento, sendo necessários apenas o interesse e o auto-reconhecimento da pessoa como transexual. A tabeliã e registradora civil Carolina Brandão orienta sobre como realizar o processo. Caso o transgênero tenha o interesse de alterar o seu prenome e o seu gênero, ou apenas o prenome, ou apenas o gênero, é preciso que ele inicie um procedimento diretamente no registro civil, que pode ser o registro civil onde ele está registrado, teve o seu nascimento registrado, ou em qualquer outro registro civil do Brasil. Dessa forma, fazendo o requerimento específico, apresentando os documentos necessários, que existe um rol de documentos que precisa ser apresentado, inicia-se o procedimento, a análise da documentação, e caso seja aprovado, seja deferida essa alteração, haverá uma averbação no seu registro de nascimento para que altere o seu nome e o seu gênero, ou um ou outro. E também, como consequência necessária, alterar toda a sua documentação. Em 2023, o Brasil registrou o número recorde de retificações na certidão de nascimento. Foram 3.908 processos nos cartórios de todo o país. Desde 2018, mais de 15 mil pessoas já retificaram nome e gênero na documentação civil. Em 2023, no estado de Mato Grosso do Sul, 19 pessoas fizeram a retificação de nome ou gênero na certidão de nascimento, de acordo com dados da Associação de Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN. A retificação de nome e gênero não é um serviço gratuito, e o valor varia para cada estado. Em Mato Grosso do Sul, o valor padrão deste processo custa R$ 97,90. Mato Grosso do Sul